Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponteiro Gamer Pessoal, tô de volta pra trazer com vocês top 10 texturas aqui no canal Se você não viu o mês retrasado, cara, só tem um top 20, foi bem maneiro dessa vez Mais 10 texturas maravilhosas, cara, pra você utilizar aí no seu survival ou no criativo Você que escolhe, lembrando aí, cara, que o link de download delas tá aí na descrição E se você puder deixar o like no vídeo, já que dá um trabalho do crime pra fazer isso A liga desse, beleza? Bora lá A Horsekeeper é uma textura que é baseada em tema de faroeste, né? E pra falar a verdade, ela saiu faz bastante tempo e eu esqueci de trazer ela no canal, cara Apesar de eu falar que eu ia trazer O conceito dela é transformar alguns itens do jogo em ferramentas aí como armas, pistolas Você também vai ter aí a transformação do Armor Stand utilizando uma etiqueta em alguns móveis Isso é bem interessante porque serve pra você colocar um pouco mais de ambientação Se você gosta desse tema aí A River Plus é uma textura bem conhecida Já que ela modifica de maneira bem significativa visualmente aí Os rios do seu Minecraft Tem uma diferença, tá? Que no celular vai ter um movimento de ondas aí Eu, como eu gravei no Windows, né? Porque fica a melhor qualidade e não vai ter esse movimento Mas, enfim A transformação da textura aí da cana Também das algas Vitória Regia São bem interessantes Até a grama marinha, cara Fica bem mais volumosa E você, com certeza, vai reparar mais E acredito que deixou seus rios mais bonitos Se é que você repara nisso, né? Eu já tinha visto uma textura no estilo da Visuality Lá pro Minecraft Java Então tem uma aqui pro Minecraft, velho, que também Essa textura faz com que Quando você atinge alguns mobs Algumas partículas diferentes saiam deles Então o aldeão vai ser umas esmeraldas, né? Já que tradicionalmente Ele, né, cara Tem esmeraldas Pra outros mobs do jogo Como esqueleto Galinha Ovelha Acho que tem também pros piglins Acho que fica bem legal mesmo pro seu jogo E com uma textura, cara É um negócio mais pra agregar na ambientação Faz tempo que eu não vejo uma textura aí Que adiciona movimentação diferente pro seu personagem Então a FAA Animation faz isso aí Você vai ter animações diferentes Pra quando você for caminhar Correr Andar Pular Só tem muita coisa Quando você for segurar alguns itens específicos Também podem ter algumas partículas Alguma animação diferente E no passado já houveram texturas Que adicionavam muito mais animações Por enquanto não tem update delas Então essa aqui Acho que salva bastante Pra quem curte uma movimentação diferenciada Aí do tradicional Essa aqui, cara É talvez a mais linda de tour Mas é muito bonito, tá, mano? A gente vai ter a Fire Enchantment Glint, né? O que acontece? Quando você pegar qualquer espada do jogo E adicionar qualquer tipo de encantamento Essa espada vai ganhar, então Uma animação extra Que é um fogo Esse fogo aí, cara Claramente É animado Fica envolto na espada Tanto em primeira Quanto em terceira pessoa E é mais decorativo mesmo, tá? Mas a de Netherite Tem até o fogo azul, né? Bem diferenciado E olha só a textura que atualizou A Colorful Containers Dita como uma das melhores texturas aí Pro Minecraft Tanto Java Quanto Minecraft Bedrock Ela vai adicionar, então Novas interfaces Algumas são animadas Pra blocos clássicos aí do jogo Como crafting table Mesa de encantamento E outros aí Fica bem interessante O jeito que a interface, né? É disposta Com alguns novos desenhos Às vezes também mudou O lugar ali Onde você craftava um item E particularmente Tem muita interface nova Acho que são 23 ou 24 E também vai ter Pros aldeões Lembrando que eu já trouxe uma review completa Dessa textura no canal Há muito tempo atrás E finalmente ela atualizou Próxima é a Autumn Vibes, né? Essa é uma textura que eu já trouxe Também review completa no canal Acho que foi a melhor textura Que eu joguei ano passado Resolvi trazer ela Porque lá nos States Tá chegando a época de outono E faz quase um ano Que eu ganhei essa textura Enfim, o que acontece? Se você pegar uma etiqueta Modificar os nomes aí E interagir com o Armor Stand Você vai conseguir novas decorações Para o seu jogo Papo de 100, tá, mano? 100 decorações diferentes São bem bonitas mesmo E você pode estar Colocando os Armor Stand Na posição que você quiser Em cima do bloco que você quiser Isso que é mais interessante, né? Então é uma possibilidade Para você fazer umas decorações Muito mais diferenciadas Tem temática aí Para fazenda Stand de poções Comércio Muita coisa mesmo E essa aqui É talvez a textura mais útil Dessa lista Para você que joga survival E tem dificuldade Com algumas mecânicas do jogo E até noção aí de espaço A Mirker Spec Ela atualizou recentemente Eu já trouxe review No canal dela Lá em 2021 É uma textura que Quando você colocar um banner Na mão do Armor Stand E mudar a posição dele Você vai ganhar Alguns novos Indicadores visuais Seja para Raio de spawn aí Dos mobs Coordenadas Você também vai ter A parte das chunks Inclusive você pode ver Qual chunk você está Nesse exato momento Isso aí É bem interessante Se você faz farms Tem também um bem legal Cara Que você pode ver A quantos blocos de distância Você está aí Do Armor Stand Na posição que ele está E tem uma aí também Para mob spawner Se você costuma fazer Algumas farms Esse aqui também é interessante E a Better Explosion É autoexplicativa É uma textura muito simples Mas que eu tinha visto Um vídeo recente no Twitter Então resolvi trazer aí Quando você explodir Uma TNT A explosão Ela vai ser muito mais Grandiosa No sentido visual Tá A gente vai ter uma fumaça Bem diferente aí E algumas partículas No próximo top Das texturas Vou trazer uma outra Nesse estilo aqui É que ela ainda não saiu Mas vai sair Uma das texturas Mais interessantes Se você joga survival Para você utilizar É essa aqui A gente vai estar tendo Então uma mudança Na textura Dos livros encantados E agora Cada tipo de encantamento O livro aí Vai ter uma textura Diferente Eu nunca tinha visto Uma textura nesse estilo Aqui para o Minecraft Bedrock Por isso eu resolvi trazer E se você colocar no survival Nem deve demorar tanto Para você se acostumar Afinal As texturas são Bem diferenciadas Algumas aí São bem notáveis Como Livros de encantamento Ali para espinhos Alguns livros De maldições Também E essa aqui Com certeza Eu recomendo Você jogarem No survival Espero que você tenha Curtido esse vídeo Pessoal Se você gostou Não se esquece Que a gente tem Mais listas Aqui no canal Então você pode Passar aí Se curtir Não se esquece De deixar o like Muito obrigado A todo mundo Que viu esse vídeo Até aqui Fica ligado No canal Ainda hoje Talvez sim Mas amanhã Também recomendo Valeu